Saudações e deliciosos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, Cão Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, galera, deu ruim, cara, deu ruim, eu acho que vocês se lembram há mais ou menos umas duas semanas atrás que eu trouxe um videozinho aqui mostrando pra vocês alguns vazamentos ali dos jogos clássicos, onde nós tivemos revelados alguns sprites assim, nunca antes utilizados nesses jogos, com alguns golpes especiais que não foram incluídos pros personagens, alguns fatades também, coisas relacionadas a cenários e tal, pois é, cara, a Warner Bros. Discovery não gostou nada disso e as consequências aqui, rapaz, eles acabaram tirando algumas coisas do ar, eu vou ler tudo aqui pra vocês, eu tô com a notícia separadinha e se você tá curioso, deixa aquele likezão aí já, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem também o nosso site que é o meialua.net, pra vocês ficarem ligados lá no canal, notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos também e considere se tornar um membro aqui do canal, se você puder, pra poder ter acesso aí a benefícios exclusivos, como o nosso grupo do WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todo dia, participar de sorteios que nós estamos fazendo aí nesse ano de 2023 e também ter o seu nome eternizado nas telas finais aí dos nossos vídeos, contamos com o apoio de vocês, caso possam, se não puder, só aquele likezão maroto aí e estar conferindo o vídeo aqui já ajuda demais. Beleza, pessoal? Então vamos lá, galera, deixa eu trocar minha tela aqui, pra eu poder começar a ler essa notícia que tá no site do comicbook.com, pra gente poder começar a entender, né, pra vocês entenderem o que que tá acontecendo, e depois eu vou discorrer um pouquinho aqui acerca disso com vocês também, emitindo um pouco da minha opinião, tá? Vazamento de Mortal Kombat 2 é removido, e o vazamento que ele se refere aqui é justamente àqueles sprites que eu trouxe pra vocês num vídeo recente aí, mostrando algumas coisas bem interessantes relacionadas ao desenvolvimento que acabaram não entrando no jogo final, né? E aí, vamos ler a notícia aqui na íntegra e a gente vai comentando, ó. No mês passado, o código fonte de Mortal Kombat 2 vazou online, oferecendo aos fãs um tesouro nunca antes visto de informações do jogo de 1993. Infelizmente, parece que o proprietário do Mortal Kombat, a Warner Bros. Discovery, teve problemas com o lançamento desse código fonte, enviando uma solicitação DMCA ao GitHub, que é uma sigla aí relacionada à lei dos direitos autorais, ou seja, eles não gostaram nada disso, do que aconteceu, né, desses vazamentos ali, pra galera ter quebrado, por assim dizer, o código fonte dos jogos clássicos e trago isso à tona pra nós. O site atendeu ao pedido e todos os arquivos relacionados foram removidos. A empresa estava dentro do seu direito de remover o conteúdo, mas isso deve ser decepcionante para muitos fãs de Mortal Kombat. Embora o próprio código fonte possa ter sido removido, ainda há muito o que os fãs aprenderam sobre o Mortal Kombat 2. Durante o desenvolvimento, o estúdio Midway cortou muito conteúdo por um motivo ou outro, incluindo movimentos, combos e detalhes dos cenários. Aqui tá traduzido ao pé da letra, mas a gente vai ajustando, viu, pessoal? Havia também uma versão muito interessante do Scorpion de pele azul, inclusive a gente mostrou isso aqui nesse vídeo, quando a gente trouxe mais ou menos umas duas semanas. Quando relatamos o vazamento no mês passado, notamos que parecia estranho que os criadores de Mortal Kombat, Ed Boon e John Tobias, não tivessem comentado sobre o material do vazamento, já que os dois costumam ser vocais no Twitter. E realmente, principalmente o Ed Boon, ele costuma se manifestar com relação a alguns assuntos relacionados ao seu jogo no Twitter, quando convém, né? Certas coisas ele acaba não podendo comentar, ainda mais que nesse sentido aqui do que eles estão trazendo pra gente, essa ação do DMCA foi tomada pela própria Warner Bros. Discovery, que é a detentora do estúdio Netherrealm. Então pode ser que quando isso aconteceu, os caras tenham chegado lá no Ed Boon, John Tobias e tudo mais, mas principalmente o Ed Boon, né? E falado, ó, não se manifestem sobre isso porque nós vamos tomar algumas ações aqui cabíveis com relação a esse vazamento. Pode ser que tenha acontecido algo nesse sentido, né? Parece que a infelicidade geral com o vazamento da Warner Bros. Discovery pode ter sido o motivo deles terem ficado calados, no caso, né? Agora que o código-fonte foi removido, esperamos ouvir algumas histórias sobre o material que não chegou ao jogo final. É sempre interessante ouvir histórias sobre o conteúdo que acabou cortado dos jogos e ver como isso pode ter influenciado os lançamentos posteriores. Os primeiros jogos de Mortal Kombat ainda ocupam um lugar especial no coração dos jogadores que cresceram no início dos anos 90 e a franquia continua bastante popular. Eu sou um desses, né? Que joguei bastante ali os clássicos na década de 90 e tudo mais, então realmente ver aquele conteúdo vazado pra mim foi uma coisa muito da hora, sabe? A indústria de videogames é notoriamente ruim em preservar a sua história e o conteúdo mais antigo é constantemente perdido ou jogado fora. Quando coisas como essa aparecem online, isso dá aos fãs uma janela para o desenvolvimento que poderia ter sido perdida. Esperançosamente, a Warner Bros. e a NetherRealm Studios exibirão, né? Ou poderão exibir, que a tradição aqui ficou um pouco esquisita, parte do conteúdo cortado do jogo online em uma capacidade oficial em algum momento. Então assim, basicamente aqui deu pra poder entender, né? A Warner Bros. Discovery não gostou nem um pouquinho desses vazamentos, foi lá no GitHub, solicitou a retirada do negócio e eles foram obrigados a retirar o conteúdo ali com os sprites e tudo mais do ar. Claro que a gente deve conseguir sim em alguns outros lugares, mas o conteúdo que teve maior abrangência, né? Onde a galera acessou mais e tal e onde estava depositado realmente foi o GitHub. E assim, uma coisa interessante que é citada nesse parágrafo aqui que eu preciso levantar também é que realmente seria muito foda com esses 30 anos de Mortal Kombat, eles trazendo aí um novo jogo pra gente, se for um Mortal Kombat 12 mesmo como nós acreditamos, já fizemos muitos vídeos aqui no canal, inclusive falando sobre isso, se eles trouxessem, cara, como a Capcom fez no Capcom Fighting Collection, se eu não me engano, onde eles trazem ali uma parte de museu, né? Com diversos materiais ali como conceptos dos personagens, como eles criaram determinados golpes, movimentos, cenários também, como eles pensaram em cada uma dessas coisas e a gente vê versões diferentes do personagem à medida que eles foram construindo. Por exemplo, pega ali uma versão inicial do Scorpion, como eles pensaram ele bem no inicio ali do seu desenvolvimento, pra poder chegar no Scorpion que a gente viu ali no Mortal Kombat 1 ou nos Mortal Kombat posteriores, como 2, 3 e por aí vai, sabe? Eu acho que seria um material realmente muito interessante pra gente poder conferir. Torço demais pra que eles façam isso e pode ser esse um dos motivos também, não sabemos, que eles devem ter pedido a retirada desse conteúdo ali do ar, sabe? Emitindo um pouco da minha opinião aqui, tá, pessoal? Eu entendo, eles estão realmente no direito de ir lá e solicitar a retirada desse conteúdo do ar, porque é um material oficial que a galera foi lá, decifrou o código fonte e acabou vazando, sem permissão da empresa, esses materiais na internet. Aí, por outro lado, não é uma coisa que fere, por exemplo, um jogo novo que tá sendo divulgado e tudo mais, eu acho que acabou sendo um material mais, assim, de curiosidade mesmo, pra nós, fãs, que acabou sendo pego pra uma pessoa que realmente quebrou esse código ali, a Warner não gostou e tudo mais. Então, assim, eu entendo os dois lados da moeda, no entanto, eu acho que a Warner Bros. não precisava ter tomado uma atitude tão drástica. Eu espero que esses materiais venham, sim, de alguma forma aí nos jogos oficiais, pra gente poder conferir tudo isso que eles deixaram de fora e a gente ter, como o próprio Comic Book disse aqui, né, cara, na sua matéria, essa história preservada, né, do desenvolvimento dos primeiros jogos, que é sempre uma parada muito interessante. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de conteúdo e sempre quando tem alguma coisinha relacionada aos clássicos aqui, né, cara, de desenvolvimento também, eu gosto de trazer aqui no canal pra poder mostrar pra você, saca? Enquanto isso, meus amigos, só nos resta esperar aí por novidades relacionadas ao próximo jogo da Netherrealm, que vai acontecer nesse ano, o próprio Ed Boon confirmou, dentro dos próximos seis meses, mais ou menos, que ele disse lá no seu Ask Me Stuff. E agora, eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam dessa atitude da Warner Bros. Discovery relacionada aí a esses vazamentos, né, esses arquivos dos jogos clássicos que foram disponibilizados? Vocês acham que eles exageraram nesse ponto aí? que precisava realmente solicitar essa retirada de um conteúdo que, digamos, não é prejudicial a um jogo que está sendo divulgado, porque, por exemplo, né, se viesse aí um Mortal Kombat 12, alguém ali pegasse informações com relação ao seu marketing, personagens que não foram anunciados e tudo mais, e divulgasse na internet, aí, pô, realmente é uma sacanagem, porque isso atrapalha todo o desenvolvimento de marketing ali, que eles têm planejado, na verdade, pra poder ir mostrando essas coisas aos poucos pra gente e gerando hype aos poucos também. Mas, tendo em vista que isso foi feito ali com um conteúdo clássico de um jogo que já tem 30 anos aí que foi lançado, o que vocês acham disso, cara? Eu quero muito saber aí a opinião de cada um de vocês também. E, mais uma vez, pessoal, não se esqueçam aí de deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não penultificação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijão aí pra todos vocês, até mais e... Fuemos, meus amigos! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri